Os quatro jurados, esta é a fase maior de eleição, lá dentro de todos os quatro. Nós tivemos o nosso mundo zero, a minha função aqui é acalmar-te. Obrigada, respirar firme, tranquilo, tranquilada depois de enfrentar. Ah, eu não acho que sim. Então, força, cara. Olá, Camelina. O que é lá tens? Saí. Vais de onde? Diz Boa. Então canta lá, se faz favor. O que é que faz na vida? Ah, canto, estudo. Cantas como? Canto, estou no outro clube. Ok, e estudas o que? Música. Podes cantar em português agora, por favor? O teu mundo está tão perto do meu E o que...